Muito bem, nessa aula aqui a gente vai criar um kick bass e uma bateria de Zenonesc E começando pelo kick aqui, eu gosto de usar sample Peguei aqui no meu banquinho de samples da Futurephonic mesmo Tem um kickzinho legal aqui Eu já deixei ele menos 10 Uma pequena equalizadinha aqui, para deixar ele um pouquinho mais deep, sabe? Tirar aquela cara um pouco de Psytrance O projeto está 138 E eu criei um mid aqui, rolling A primeira nota, o velocity mais baixo E as outras, o velocity de 100 Então vamos lá para o Serum Vou pegar aqui e colocar um init preset Primeira coisa, eu vou zerar o hand aqui da fase Para ela ficar sempre começando do mesmo lugar Aqui, um segredinho No decay eu vou colocar 1 barra 16 Assim ele já calcula o tamanho da minha nota Ele está do tamanho da notinha aqui certinho Posso fechar um pouquinho o ataque Fechar um pouquinho o release E... Fiz merda 1 barra 16 Bem estranho ainda, né? Admiro um pouquinho Beleza? Vou habilitar um filtro Colocar aqui um MG18 Colocar para filtrar todo mundo Ressonância 0 No envelope 2 Eu vou zerar o ataque Vou pegar aqui no decay Vou colocar 1 barra 16 Vou zerar o release E vou pegar esse envelope E vou colocar aqui para modular o meu filtro E aí eu vou controlar agora o sustento Eu dou um clique no cadeado aqui Para dar um zoom Fecho o e-mail E aqui eu vou controlar É aqui que a gente controla Para esse baixo ficar bem casado com o kick Posso controlar aqui também Deixa eu ver no monitor Tá bonito Posso querer um pouquinho mais de ataque nesse base Então eu vou fazer um outro envelope aqui Bem curtinho, mas bem curtinho mesmo Curtinho, mas curtinho, mas curtinho mesmo 11 milissegundos, talvez E vou colocar aqui também Só para dar um tapinha Petalequinho Agora aqui nessa onda Eu posso, de repente, clicar aqui Ele passa para essa Oscillator Table Edit Posso reduzir um pouquinho aqui o primeiro harmônico Para não ficar tão booming Legal É a mesma coisa de colocar aqui Um bend mais menos, na verdade Isso aqui Vamos ver se um sub Fica legal Tchau 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 Interessante Uma referência aqui Nossa, tá mais parruda ainda Vou colocar agora um compressor Ah, esqueci de fazer uma coisa aqui no serum É Pegar esse velocity aqui Eu vou zerar esse volume Eu vou pegar esse velocity E vou colocar aqui Senão o velocity que eu criei ali não funciona Vou fazer o mesmo Aqui Ficar com um pouco de sidechain, né Até demais Beleza Toma um chazinho de erva cidreira Compressor Muitas vezes a gente coloca o compressor E ele aumenta o volume já, né É o auto gain aqui Make up gain Tem que deixar off 5 dB de redução de ganho Você vai abrindo o ataque Percebe que Ele vai deixando passar um pouquinho do ataque E vou colocar um outro compressor Sidechain agora Ataque bem fechado Tá bom Dá uma equalizada Linear phase Ele dá essa cavalgada mesmo Normal Tirar um pouco de lama Dá uma Dá uma Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau E aí E aí E aí Já vou logo Caralho, tá travando Passar pra áudio Hi-Hat Reverb Aqui a gente faz outra coisa Desabilita um pouco Esses efeitos Abre o sampler Coloca em outro banco De repente Um Rats O que que tem aqui de Factory String, word, africana Texture Percussion Isso é legal E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Está bem baixinho, né? Ah, estava com um ProQ sinistro. Vou colocar um outro aqui. É um AutoPan isso aqui, né? E assim ficou pronto. Vamos colocar um outro aqui. Está muito para a direita, né? E assim ficou pronto. Cadê a madaf***a? Nesse último aqui, vou duplicar. Colocar um delay. Vixe, o bagulho está lerdo hoje aqui, hein? Acho que já está legal assim. Pega todo mundo, passa para o áudio, já era. Vou fazer mais um pouco de hi-hats aqui. Está muito pouquinho esse aqui, eu acho. Tchau. 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 Vou duplicar esse canal de hi-hat. Tchau. 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 Obrigado.